O game mais esperado do mundo foi finalmente revelado. Analisaremos agora cada detalhe dessa obra-prima chamada GTA VI. Eu sou o Capitão Harry e você está no canal Terror e Games. A primeira coisa que podemos notar logo no começo do trailer é o nível de qualidade da iluminação do jogo. Esse pôr do sol é simplesmente deslumbrante, com objetos e construções sendo iluminados de forma realista de acordo com a posição do sol. Isso fica bem evidente na cena que aparece a Lucia, uma dos protagonistas do game. Os raios solares vão iluminando seu rosto dinamicamente à medida que ela vai virando. O sol é refletido nas partes espelhadas dos prédios. E o mais incrível, se uma parte do corpo estiver molhada e uma mais seca, a luz brilhará mais na parte molhada. Vemos isso claramente acontecer nesse NPC passando bronzeador. A pele dela está brilhando por causa do produto. Já nessa outra, por estar com a pele mais seca, temos menos brilho de luz. Sério, isso é lindo demais e exige muito poder de processamento. GTA 6 só pode ser rodado com o poder da atual geração. O que dizer dos níveis dos cabelos desse game? Podemos ver cada fio individualmente e o balançar deles se comportando como na vida real. Movimentos suaves com o nível de capricho e realismo nunca visto antes. Uma das coisas que teremos nesse novo GTA são animais. E se você jogou Red Dead Redemption, você sabe que nenhum jogo possui animais mais perfeitos e próximos da realidade. E eles trouxeram isso para seu novo game. Ouso dizer que melhoraram ainda mais. E teremos diversos deles. Aquáticos, como golfinhos nadando em grupos. Tubarões. Muitos tipos de pássaros como flamingos, patos. Cães que talvez poderemos ter como pets. E como esperado de um estado baseado na Flórida, jacarés. E veremos eles por aí, saindo dos pântanos e invadindo casas e estabelecimentos. No que diz respeito aos NPCs, chega a ser inquietante. Essa cena na praia, por exemplo, é simplesmente chocante. Não vemos um, dois ou dez NPCs ao mesmo tempo. São mais de cinquenta deles. Cada um fazendo coisas específicas. Com movimentos realistas. Cada um deles com roupas e acessórios próprios. E nenhum deles são repetidos. Cada um dos NPCs que você está vendo na tela são únicos. E tudo isso acontece ao mesmo tempo que sombras são refletidas lindamente. Ondas do mar são processadas. Nuvens volumétricas vão passando no céu. E diversos veículos circulam ali, como aviões e helicópteros. Mesmo rodando em consoles poderosos, é realmente incrível ver o que a Rockstar é capaz de fazer com seu motor gráfico. Precisamos falar da água do jogo. É como ver uma água real. É isso. Nada mais que isso. O agito dela com o vento. As ondas detalhadas. As micropartículas sendo jogadas pra cima por uma lancha. Os rastros deixados por veículos e seres. E a transparência dela ao ser observada de cima. É possível ver o fundo do mar se olhado de uma altura elevada. Níveis de detalhes que só serão superados pela própria Rockstar quando lançar outro game. No que diz respeito a veículos, durante todo esse primeiro trailer, vimos diversos aviões Boeing. Inclusive, já sabemos que teremos aeroportos. Vimos aviões que podem pousar na água, diversos tipos de helicópteros, ônibus, caminhões, carros comuns, carros esportivos, os low riders estão de volta, iates, lanchas de diversos tamanhos, jet skis, monster trucks. Aqueles veículos aquáticos usados nos pântanos, um dirigível, e isso é só o primeiro trailer. Então veículos é o que não vai faltar aqui. Inclusive, teremos trânsito deles bem mais densos. Vice City é muito agitada e as noitadas terão diversões garantidas com clubes noturnos, boates, encontros. Aliás, esses lugares estarão sempre muito cheios de pessoas. Red Dead Redemption trazia a sensação que o mundo do game vivia mesmo sem o protagonista. Parece que essa sensação foi ampliada no GTA 6. Independente da nossa existência, as pessoas vão estar vivendo suas vidas intensamente. Poderemos comprar casas e apartamentos, e parece que poderemos dar festas neles. Durante o trailer, muitos vídeos eram passados através de um tipo de rede social. Isso já tinha sido vazado antes e vai ter importância no game. Inclusive, todos os vídeos mostrados durante o trailer foram baseados em acontecimentos reais, o que mostra o quanto a Rockstar gosta de detalhes a um nível absurdo. Algo que me chamou a atenção foi quando essa moça aí mostrou a língua. Um pequeno detalhe que foi extremamente caprichado e realista. Olha essa lama, sujando as pessoas em partes específicas. Olha a areia da praia, essas texturas são de tirar o fôlego. E falaríamos que isso é impossível. Mas é da Rockstar que estamos falando, a única capaz de um feito tão primoroso. E sobre nossos protagonistas, teremos dois. A Lucia e seu namorado. Dois ladrões baseados na dupla de criminosos da vida real, Bonnie e Clyde. Com certeza, uma história bem trabalhada, maluca e surpreendente nos aguarda. Uma observação interessante sobre o mapa do jogo. Teremos a cidade de Vice City, que representa a Miami. Porém, aqui, essa Miami está sendo retratada de forma mais realista. Então podemos esperar por uma Vice City muito maior. E o mais curioso é que no site oficial da Rockstar, diz que Vice City é uma cidade do estado de Leônida, representando a Flórida. Ou seja, se der um nome fictício para o estado da Flórida, é 99% provável que teremos não só uma cidade, e sim um estado inteiro para explorar. E provavelmente, nos próximos trailers, falarão sobre as outras cidades e lugares. Um mapa enorme, com nível de detalhamento nunca visto antes. Chega logo 2025. GTA 6 está previsto oficialmente para algum momento de 2025. Até então, foi confirmado para o Playstation 5 e o Xbox Series. Certamente, será lançado também para PC um pouco mais tarde. Eu tenho que confessar que estou extremamente hypado. E espero que através dessa primeira análise de GTA 6, você possa ter visto cada detalhe dessa obra de arte em forma de game. Espero de coração que você tenha gostado. E que esse vídeo tenha merecido o seu like. Se inscreva e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e tamo junto! E até a próxima!